Olá, muito bem? Então, esse é o primeiro dia dos 30 dias que eu estou querendo fazer animações durante um certo período de tempo. Bom, esse é o primeiro aplicativo, vou utilizar o por 30 dias para poder fazer animações. É um aplicativo de desenho, para desenho, não para animações. Porém, irei fazer uma animação utilizando esse aplicativo, fazendo várias imagens consecutivas. Basicamente, o conceito de animação por desenho. Então, aí está o projeto base. Então, bom, é isso, não tenho muito o que dizer. O resumo é isso. Aí está mostrando agora os primeiros testes que eu estava fazendo, as primeiras ideias. Só que, bom, eu não consegui me decidir. Porém, está aí. Hoje é o primeiro dia de 30 do aplicativo Rascunho. Então, bom, eu espero que gostem do processo assim. Eu vou mostrar várias etapas da animação. Desde o projeto base até a animação completa no final, detalhada, mais ou menos. Bom, fica com o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto